Olá, boa tarde! Eu sou o corretor Matheus de Rio de Móveis e hoje nós estamos aqui para visitar uma opção no apartamento no Residencial Ponta Carretas. Olá, boa tarde! Meu nome é Luísa, sejam bem-vindos! Obrigado, Luísa, por nos receber. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês então uma opção aqui no Residencial Ponta Carretas, que ela já é imobiliada, já tem geladeira, já temos aqui o espaço da cozinha, cooktop, mesa, temos aqui sofás, temos o rack de TV também, com a posição solar, a posição leste, sol da manhã, e nós temos aqui a lateral onde também dá o sol da tarde. São dois dormitórios, 45 metros quadrados, nós temos aqui o espaço onde nós temos o dormitório, já com uma cama, colchão, a visão aqui nós temos também da Avenida Santa Tecla, esperas do ar-condicionado, temos aqui também neste espaço aqui onde temos o banheiro completinho já, temos aqui o segundo dormitório, com visão para dentro do condomínio, o apartamento já conta com uma vaga de estacionamento, e agora eu vou chamar aqui de novo a minha amiga Luísa, que ela que é moradora aqui do condomínio também, vai me contar um pouquinho aí, Luísa, como é que é morar aqui no Ponta Carretas? Aqui é muito bom, porque tem uma infraestrutura muito boa, a gente tem churrasqueira, a gente tem salão de festa, tem pracinha para as crianças, é muito bom morar aqui, quem adquirir esse apartamento vai se sentir, como a gente diz, a família Ponta Carretas. Venham conhecer para vocês verem. Obrigado, Luísa, um abraço. Um abraço.